E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Lord's Mobile. Aí vamos fazer o desafio de número 3. Aqui é o seguinte, você precisa ter uma cura que vai ser a prima d'ana. Um tanque que pode ser a Cavaleiro Rosa ou o Aerialto da Luz. Mas eu vou colocar o Cavaleiro Rosa. Aí depois eu vi que eles colocavam esse cavaleiro aqui. Ou quem tiver o herói pago é o Tarkus. É o Tarkus. Cadê? Cadê o Tarkus? Isso aqui, entendeu? Mas eu vou tentar com isso aqui. Essa combinação. Então vamos ver no que é que dá. Eu acho que essa partida era bem difícil. Eu lembro. Oh, fodeu, fodeu. Isso, usei o especial aqui da prima d'ana. O primeiro a fazer foi tranquillamente. Vamos esperar eles chegarem mais perto. Depois eu solto aqui o especial. Vou congelar esses palhaços. Use o especial da prima d'ana. Eu vou dar uma paralisada nesses palhaços. Ah, caraca, filho. Caraca, velho. Tá vindo muito inimigo. Bom, acho que a segunda fase também foi de buena. Apenas um outro fã. Agora a terceira fase. Espera ele chegar esperto e depois salto esse especial. Acho que esse especial ele tira o imunidade deles. Eu tenho que proteger a prima d'ana, cara. Onde está a prima d'ana? Especial da prima d'ana. Eu tenho que proteger a prima d'ana. Não tenho mais um outro fã. Acho que foi, gente. Foi, gente. foi a abuso ainda a cara não vai dar tempo o que eu pego o que eu pego precisava ter uma dor vou ativar o modo automático cara será que vai dar tempo acho que foi 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 não conseguiu ter mais uma medalhinha então espero que vocês gostem desse vídeo deixa aquele like e dislike como é que compartilhe se inscreva no canal valeu